Com o surgimento e o uso de tecnologias cada vez mais avançadas, a transformação digital passou a ser um fenômeno inevitável nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, dentre outras que nós já retratamos algumas vezes aqui no Rio em Foco, podem melhorar de forma considerável o tempo e a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos cidadãos. Na administração pública, a transformação desses serviços para o modelo digital significa governos mais transparentes, menos burocráticos e mais ágeis. Mas essas são apenas alguns reflexos positivos que podem ser observados. Os benefícios são muitos e você confere aqui no Rio em Foco, que começa agora. Para conversar comigo sobre a importância da transformação digital nos governos e de que forma as instituições estão se organizando para que possamos avançar nessa agenda no estado do Rio de Janeiro, está aqui comigo o gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, Tito Rife. O Sebrae Rio realizou entre os dias 24 e 25 de novembro de 2021 o Open Gov. O evento é voltado para gestores públicos e empreendedores e apresentou os serviços digitais disponibilizados pelos municípios, além do modelo de governo digital da Estônia. Como é que a Estônia então sai de um país soviético e se torna a nação mais digital do planeta em 30 anos, que é um período muito curto. E aqui a gente tem alguns elementos-chave. O primeiro deles, vontade política. Você não consegue fazer uma transformação, que seja em nível municipal, estadual, principalmente federal, se não tiver boas lideranças, com visão, com apetite de fazer o novo, de fazer o diferente, de quebrar barreiras, de correr risco. Então você precisa fazer isso. Estrutura jurídica, um país é feito de terra, pessoas e leis, basicamente. Então, a questão das leis, eles tiveram que reformular tudo do zero. Eles já tinham um bom modelo do que não funcionava e aí eles foram quase que virar de ponta cabeça. Depois a gente vai para o elemento de educação, empreendedorismo mais investimento. Na base da pirâmide, justamente a questão da sociedade civil. Tudo aqui na Estônia é feito pensando no indivíduo, no cidadão. Por quê? Porque ele é o cliente. E aí, por fim, mas não menos importante, você tem a questão da tecnologia. E aí a tecnologia, dois aspectos. Tanto como setor de TI e, além disso, a tecnologia como solução. Tito, esse evento, o Open Gov, já está na sua segunda edição e o case internacional que foi trazido foi da Estônia. Você podia falar um pouquinho sobre que pontes e que informações que o governo da Estônia já está colocando em prática que podem subsidiar e transformações aqui também no estado do Rio de Janeiro e nos nossos 92 municípios? Olha, o caso da Estônia é considerado realmente um paradigma. Foi o país que mais avançou em termos de digitalização do governo. Não só digitalização do governo, mas digitalização da sociedade, como eles dizem. É um processo que envolve a sociedade como um todo e que a sociedade é protagonista, não é apenas o governo. E isso é muito importante. Então, todas as informações, por exemplo, relacionadas com a saúde de uma pessoa física, de um cidadão, por exemplo, estão registradas em uma plataforma que é acessível por ela e pelos médicos que, porventura, ela for consultar. É como se ela tivesse a portabilidade de todos os seus exames, de toda a sua situação de saúde. Onde quer que ela vá, sofrer um acidente, por exemplo, um infortúnio desse tipo, etc., e tiver que ser levado às pressas para o hospital, o seu histórico de saúde, o seu histórico médico, pode ser acessado imediatamente. Todas as informações relacionadas, por exemplo, com qualquer iniciativa da vida do cidadão. E eles têm uma forma muito fácil de acessar essas informações, porque, em vez de relacionarem essas informações com órgãos públicos, eles relacionam com a necessidade, digamos, do cidadão ou do contribuinte. Então, por exemplo, você entra numa página, numa plataforma única, e lá você pode acessar um link que diz quero abrir uma empresa. você tem todas as informações necessárias para abrir uma empresa. Ou você diz que quero casar, e tem todas as informações necessárias para saber como é que você procede, quais são os documentos, como é que você faz para casar. Aliás, é interessante, uma das poucas atividades que exigem a presença do cidadão é o casamento e o divórcio, obviamente. Mas você tem todas as informações lá. A informação, quero comprar um imóvel, você entra lá e tem todas as informações relacionadas com a compra de um imóvel. Se você quiser, por exemplo, quero me vacinar, você tem todas as informações necessárias para saber como é que você deve se vacinar e assim por diante. Então, eu acho que é um sistema extremamente amigável, fácil de ser entendido pelo cidadão, e você tenha absolutamente todas as informações necessárias para que o cidadão organize a sua vida, seja ele um cidadão numa atividade comum às pessoas, ou seja um contribuinte ou um empreendedor que quer abrir uma empresa. Então, eu acho que é um sistema extremamente ágil e tem outras coisas absolutamente fantásticas. Você pode morar no exterior, eu e você, por exemplo, podemos abrir em sociedade uma empresa na Estônia. A chave dela será na Estônia, mas nós vamos, provavelmente, prestar serviços para qualquer país do mundo, qualquer empresa que esteja situada em qualquer lugar do mundo. Então, isso é realmente absolutamente fantástico em termos de facilidades para o cidadão, para o contribuinte, para os empreendedores de uma maneira geral. E essa é uma temática que, além de inspiradora, ela se tornou mais necessária e mais demandada pela própria população nesse momento de pandemia. As empresas foram obrigadas a fazer essa transformação digital e os governos foram nesse caminho, na tentativa também de simplificar os processos e fazer com que o cidadão pudesse acessar pela internet a maior parte dos serviços, uma vez que a própria circulação nas cidades ficou restrita. O que a gente já pode transpor, e é interessante também, porque no evento vocês trouxeram a experiência do Brasil, o que já avançou em termos de governo aberto, o que a gente pode já identificar de similitudes ou bases para a gente poder chegar, por exemplo, a esse quadro que a Estônia tem de ser voltado diretamente ao cidadão e ao que ele precisa do governo, e não a gente ficar tendo que buscar o governo e tentar descobrir o que a gente tem de serviço à nossa disposição. Eu acho que o governo brasileiro já avançou muito. Hoje ele é considerado o sétimo país, o Brasil é considerado o sétimo país em termos de digitalização de governos. Já são mais de praticamente 150 milhões de pessoas que fazem login no gog.br, então é um número absolutamente expressivo, e nós já temos centenas de serviços que são prestados remotamente através dessa plataforma de gog.br. Então acho que já avançamos muito, já temos um marco legal que favorece isso, que é o marco do governo digital, e que permite também às prefeituras, aos municípios, aos estados, aderirem a essas normas, a essas regras, etc., evidentemente emitindo normativos próprios, leis, decretos, etc. Mas é um passo absolutamente gigantesco. Mas é claro que o Brasil é muito maior que a Estônia, tem uma população de mais de 220 milhões de habitantes, etc. E levar isso aos rincões do Brasil, etc., com conectividade, com banda larga, com internet de velocidade adequada, etc. e tal, é bem mais difícil do que na Estônia. A Estônia tem um pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. Acho que em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Mas acho que já avançamos bastante. E eu gosto muito da expressão governo digital, mas prefiro ainda... Ela está na moda, evidentemente, a gente usa tudo para efeito de comunicação com o público em geral, mas gosto muito da expressão governo inteligente ou cidade inteligente. Acho que governo inteligente é aquele que utiliza todo o conhecimento disponível, todas as tecnologias disponíveis para se tornar mais eficaz e melhorar a vida do cidadão, do contribuinte, enfim, da sociedade em geral. E nesse ponto, para que o governo seja inteligente, a sociedade também precisa ser participativa. Um ponto evidenciado na fala do representante da Estônia que esteve no evento, ele falava da participação da sociedade civil organizada e das universidades como base para a construção dessas plataformas, de relacionamento. Como é que, na sua opinião, não tentando falar de Brasil, por conta de toda essa diversidade, mas no estado do Rio de Janeiro, a gente pode pensar em possibilidades de trabalhar com os municípios nessa linha, de buscar a conexão com o governo federal, no que a gente já avançou em níveis federais, mas também é que os municípios encontrem soluções nos seus governos para poder apresentar de forma mais estruturada para o cidadão os seus serviços? Você sabe que nós trabalhamos muito com os municípios, na agência de políticas públicas, digamos, a nossa clientela, o nosso público são as prefeituras. E nós temos aí vários programas e projetos e produtos destinados justamente à desburocratização e à simplificação de procedimentos. procedimentos para abrir empresas, para facilitar o acesso do cidadão à informação de quem necessita, evidentemente, para pagar os seus tributos e assim por diante. E são processos que estão dentro de vários projetos, como Cidade Empreendedora, por exemplo, que é um deles, a Rede Sim, etc., que é uma rede de simplificação nacional. E, claro, a gente vai procurar agora colocar cada vez mais associada a esse processo de desburocratização e simplificação, nós vamos vincular justamente a ideia das ferramentas digitais. Porque a gente acha que incorporando as ferramentas digitais, a inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas e tudo mais que nós tivermos à nossa disposição para melhorar o desempenho dos governos, vai facilitar enormemente esse processo de desburocratização e facilitação para a abertura de negócios. Quer dizer, nós achamos que são os instrumentos necessários para fazer com que o governo seja mais eficaz, mais transparente, proativo e participativo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.